Olá, meus amigos, hoje iremos conhecer o maior lagarto do mundo, o dragão de Komodo. Mas antes de começar o nosso vídeo, quero pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal e também que ative o sininho de notificações, pois sempre que sair um novo vídeo no canal, o YouTube irá lhe avisar. Muito obrigado e bora para o vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal Planeta Animal. O dragão de Komodo é uma espécie de lagarto que habita nas ilhas de Komodo, rinca, flores, jilimotanga e padar, na Indonésia. Pertence à família de lagartos monitores Vararidai. É a maior espécie de lagarto do mundo, robusto e com aparência de dinossauro, pode medir até 3 metros de comprimento e pesar até 160 quilos. Na natureza, o dragão de Komodo adulto normalmente pesa cerca de 70 quilos. O macho adulto pesa entre 79 e 91 quilos e mede entre 2 metros e 60 a 3 metros de comprimento. A fêmea adulta pesa entre 68 e 76 quilos e mede entre 2 metros a 2 metros e 30 de comprimento. O maior dragão de Komodo já registrado possuía 3 metros e 13 de comprimento e pesava 166 quilos. O nome científico do dragão de Komodo Varanos Komodoenses refere-se à sua classificação taxonômica e à sua localização geográfica nas ilhas de Komodo. Esses animais possuem uma aparência única, com escamas rugosas e uma pele áspera em tons de cinza e marrom. Uma das características marcantes desses lagartos é a sua língua bifurcada, que auxilia na percepção de odores e na localização de presas. Além disso, possuem um metabolismo lento, o que os torna capazes de sobreviver por longos períodos sem se alimentar. São capazes de correr rapidamente em curtos disparos, até 20 quilômetros por hora, mergulhar até 4 metros e meio e trepar em árvores enquanto novos, usando as suas garras. Para apanhar presas que estão fora do seu alcance, os dragões de Komodo podem erguer as suas patas traseiras e usar a sua cauda como apoio. Quando o dragão de Komodo atinge a sua fase adulta, suas garras são usadas principalmente como armas. Os dragões de Komodo preferem lugares quentes e secos. Esses caras vivem em savanas, zonas de pastos abertos e florestas tropicais em elevações baixas. Como são animais equitotérmicos, necessitam de fontes externas para conseguir manter sua temperatura, ficando exposto ao sol ou em algum local aquecido, como rochas, por exemplo. Por este motivo, são animais mais ativos durante o dia, apesar de exibir algumas atividades noturnas. Os dragões de Komodo são animais solitários, juntando-se com outros apenas para acasalar e se alimentar. Sua alimentação é composta principalmente por carne e a sua alimentação inclui desde pequenos répteis, aves até grandes mamíferos. Os dragões de Komodo são excelentes caçadores, possuem um olfato extremamente apurado, o que os ajuda a localizar as suas presas a longa distância. Os dragões de Komodo possuem uma mordida poderosa e repleta de bactérias mortais, o que facilita a captura e a digestão de suas presas. Além de caçar, os dragões de Komodo também se alimentam de carcaças ou restos de animais. Eles são capazes de ingerir grandes quantidades de carne de uma só vez, graças à sua capacidade de expandir o estômago. A época de reprodução dos dragões de Komodo começa entre maio e agosto, e os ovos são postos em setembro. Os machos podem lutar entre si pelo direito de acasalar com as fêmeas. Após o acasalamento, as fêmeas cavam um buraco no chão e depositam seus ovos, que podem variar de 15 a 30 ovos por ninhada. Os ovos são incubados por cerca de 8 meses. Quando nascem, os filhotes já são completamente independentes e precisam se proteger sozinhos dos predadores, como as aves de rapinas e outros predadores do ambiente. Eles se alimentam de insetos, lagartos e pequenos mamíferos. E os filhotes atingem a fase adulta com 3 a 5 anos. O dragão de Komodo atualmente é ameaçado por diversos fatores. Uma das principais ameaças é a perda do seu habitat devido ao desmatamento e a expansão humana nas ilhas. Isso leva a uma diminuição na disponibilidade de alimentos e afetando diretamente a sobrevivência do dragão de Komodo. Além disso, a caça também representa uma ameaça para essa espécie. Os dragões de Komodo são caçados ilegalmente por sua pele, carne e também seus órgãos, que são vendidos no mercado ilegal. Essa atividade contribui para a redução da população dos dragões de Komodo. Outro fator preocupante é a introdução de espécies invasoras nas ilhas habitadas pelo dragão de Komodo, como porcos selvagens e ratos, competem por recursos alimentares e predam os ovos e os filhotes do dragão de Komodo. A mudança climática também pode ter consequências negativas para o dragão de Komodo. A elevação do nível do mar pode causar a perda de áreas de reprodução e alimentação, o que pode levar a uma redução ainda maior da população. E a expectativa de vida do dragão de Komodo na natureza é de aproximadamente 50 anos. É isso aí, meus amigos. Esse foi mais um vídeo para o nosso canal Planeta Animal. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal. E você que está chegando pela primeira vez no canal Planeta Animal, seja muito bem-vindo e venha fazer parte da nossa família animal se inscrevendo agora mesmo, porque aqui nesse canal você vai conhecer animais incríveis e também aprender um pouquinho sobre eles. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.